E aí pessoal, como é que vocês estão hoje? Estamos aqui com material para cuidar da laje, para cuidar aqui do jardim, né? E você sabe que tem sido dias e dias e dias de chuva, muita chuva, desde o show do Alok, chuva, 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 né? E a gente tem que ter um cuidado muito grande de manter as saídas de água livres. Eu vou mostrar aqui a saída de água, vou mostrar aqui para vocês que tem que sempre manter isso livre. Vou virar aqui a câmera. Um, dois e já, virei a câmera. Então, essas saídas de água sempre tem que ficar livres, todas as saídas de água, né? Livres, porque se você deixar formar poça, aí vem o mosquito da dengue e fica muito peso na laje, né? Então a gente tem que controlar. Agora, o lado bom da chuva é que as plantinhas ficam maravilhosas. Eu vou mostrar aqui como elas estão lindíssimas para você. Só um instantinho que eu vou virar de novo a câmera aqui. Olha aqui os gatinhos jardineiros, apostos, trabalhando sempre, né? Gatinhos jardineiros. E a gatinha jardineira é muito linda. Dá uma sacada nesse lírio da paz, que coisa estonteantemente bela. Muito lindo, né? E aqui, olha esse outro vasinho aqui do lírio da paz, que coisa extraordinária, né? Muito legal mesmo, né, gente? Eu sou apaixonado pela natureza e as plantinhas todas indo muito, muito bem, né? E é isso, pessoal. Vamos varrer a laje, vamos adubar as plantinhas, perguntas, né? E mando um beijo para você que é de beijo, um abraço para você que é de abraço. Peço que deixe coraçãozinho, sinal de legal, comentário e compartilhamento, inscrição no canal para ajudar o canal a crescer. Um grande abraço. Ah, sim! E também convidar você a participar do projeto Biofortificando Vidas, né? O que é esse projeto? É um projeto que eu estou fazendo sem auxílio nenhum, sem auxílio governamental, sem ajuda de custo de ninguém, em que eu planto alimentos biofortificados e dou para quem solicitar as mudas para ajudar a propagar isso pelo Brasil inteiro. Quem quiser uma mudinha de alimento biofortificado, é só mandar uma mensagem pelo inbox, ok? Então é isso aí, pessoal. Participem! Beijo!